Música Equipes da Secretaria de Saúde visitaram 31 bairros da cidade. O número de focos do mosquito Aedes aegypti triplicou no levantamento realizado no início de fevereiro, em comparação com o que foi feito no fim do ano passado. O mosquito se reproduz em qualquer lugar que possa armazenar água parada e limpa, até mesmo em uma tampa de garrafa. Por isso, é preciso que os moradores não só de Sapucaia, mas de todas as cidades, fiquem atentos. Isso gera bastante preocupação para as equipes de iniciar uma rede de transmissão de doença associada ao mosquito. Então, isso nos traz bastante preocupação. A dica é que as pessoas revisem os seus pátios. A orientação é que os moradores, os cidadãos sapucaiense, ficam constantemente cuidando dos seus terrenos para evitar que haja um ambiente propício para a proliferação do vetor, que nesses meses de agora em diante, enfim, ele acha uma condição ideal de temperatura, enfim, para estar proliferando de maneira rápida. Na casa do seu João, a vigilância chamou a atenção para dois possíveis focos. A piscina deve ser coberta e tratada frequentemente com cloro. Outro problema são as garrafas que o reciclador vende para a reciclagem. Elas devem ficar cobertas. O que o senhor vai fazer agora com as garrafas ali? Eu vou ensacar e vou vendê-las. Mas eu sou consciente que eu também tenho medo dos mosquitinhos da dengue, né? Quase 1.400 imóveis foram visitados em Sapucaia. A larva do Aedes aegypti foi encontrada em 90% dos bairros, até mesmo no centro da cidade. Para poder chegar em mais residências, os agentes de endemia estão atuando junto com os agentes comunitários de saúde que já conhecem os moradores. A gente tem que dar uma olhadinha na água. De manhã, se tem água parada, não pode ter água parada. Se tiver, tem que trocar, tem que dar uma olhadinha se tem larva. Porque o mosquito se prolifera em água parada e limpa. Ele não gosta de água parada suja. E é muito importante a gente cuidar. É a nossa família, é a nossa casa, né? Cada um cuidando da sua parte, cada um cuidando da sua casa. A gente vai minimizar essa época, essa era dos mosquitos aí, né? O bom exemplo vem da casa de Dona Odila. Lá, as equipes não encontraram nenhum problema. Ela garante que não deixa lugar em que a água possa ficar acumulada. É só manter sem água no pátio, a grama cortada, não deixar água empoçada. É isso aí, é sempre tudo limpinho, né? Pequenos vasos, baldes e potes são os lugares onde mais foram encontradas larvas do mosquito. Além das casas, a vigilância também monitora estabelecimentos comerciais no município. Um deles é esta oficina em que o proprietário recebe pneus para encaminhar a reciclagem. Muitos deles ficam expostos nos fundos a um reservatório de água. Foi aqui que os agentes encontraram larvas de mosquito. A gente pega, coleta aqui, né? E depois leva para análise, né? Aí depois de cinco dias, a gente vai saber qual é o tipo de mosquito, se é o Bopico, se é o Aedes. Nessa água aqui há chance de ser um Aedes? Sim, porque é um depósito de água limpa, né? Elas aplicaram um larvicida para eliminar o foco. A caixa d'água é do vizinho de Cristiano. A gente vai eletrar o vizinho porque a gente está em combate, sempre cuidando, né? Mas infelizmente é todo mundo que cuida, né? Como foi encontrado a larva, a gente vai tentar avisar eles. Já nesta borracharia, os pneus estão em um lugar fechado. Aqui a única água era da banheira, usada para encontrar furos nas câmaras. Nada foi encontrado porque o dono garante que toma todos os cuidados. Não ter pneu em local onde possa montar água dentro, né? Na chuva. E procuramos trocar aquela água da banheira duas vezes, três por semana, para manter mais limpa a água ali, né?